Cada vez mais tem se falado sobre as interações medicamentosas, né? Medicamentos que interagem entre si acabam reativando, aumentando, diminuindo os seus efeitos. Mas e com relação à nutrição? Será que o que você come também interfere nos medicamentos que você toma ou vice-versa? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então já pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Enfermagem Total. Fala, enfermagem! Tudo bem com vocês? Eu sou o enfermeiro Fábio, sou professor de enfermagem. Estou na enfermagem já tem um bom tempinho por aí e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu não vejo muita gente falando, na verdade. Que é sobre interações medicamentos nutrientes. Ou seja, o alimento. O alimento que o paciente está recebendo, a dieta que o paciente está recebendo. Será que ela interfere nos medicamentos, o que o paciente está recebendo? Ou vice-versa, né? Será que determinado medicamento pode contribuir, pode acarretar em uma falta ou um aumento de algum nutriente no corpo? Então é importante a gente conversar sobre isso para você pensar nessas interações que podem estar acontecendo no dia a dia. Mas antes da gente iniciar e começar essa aula, eu já vou pedir para você, por favor, clicar no botão gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E é claro, o que mais me ajuda neste momento aqui é você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A gente já está quase chegando na nossa primeira meta, que é 50 mil inscritos nesse canal. E na sequência, a nossa grande meta vai ser os 100 mil inscritos. Mas vamos primeiro chegar em 50, me ajude a chegar em 50 mil inscritos, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Seja aí no seu grupo do WhatsApp, de grupo da família, que seja no grupo do pessoal do trabalho, pessoal da faculdade, pessoal do curso técnico. Manda para eles, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser bem legal e vocês vão conseguir aproveitar bastante. Mas vamos falar aqui então sobre medicamentos, nutrientes, essa interação aí que acontece entre os dois. O que você vai aprender antes de começar essa aula aqui? O que você vai aprender dessa aula? O que é essa interação medicamento-alimento? Exemplos de interações. Então, eu estou trazendo para você uma lista de interações. Medicamentos que interagem com determinados nutrientes ou nutrientes que interagem com medicamentos. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o álcool. Como o álcool também interage com medicamentos. E a gente aí vai chegar naquela conclusão. E aí pode ou não pode beber antes de tomar uma vacina, depois de tomar uma vacina ou algum certo medicamento. Um antibiótico e álcool, que tanto se fala. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui nessa aula. Vamos começar aqui primeiro falando sobre o que é uma interação medicamento-nutriente ou medicamento-alimento. Uma interação medicamento-nutriente é o efeito de um medicamento sobre o alimento ou um nutriente que está dentro de um alimento. Esses medicamento, quando o paciente está ali sob um tratamento medicamentoso ou sob quando você mesmo acaba tomando um medicamento, um medicamento, você diminui o apetite. Você pode diminuir o apetite ou alterar a forma como o nutriente é absorvido, metabolizado ou excretado. É importante a gente parar para analisar que tanto o alimento que você está recebendo, que você está se alimentando ali no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta, quanto o medicamento, eles estão sendo metabolizados provavelmente pelo mesmo órgão. E isso vai rolar meio que uma competição e aí quem tem preferência. E dependendo se, suponhamos, o medicamento chega primeiro, pode ser que ele altere a absorção ou o metabolismo ou a excreção do seu alimento ou vice-versa. O alimento que você comeu às vezes antes do medicamento pode ser que altere como esse medicamento ou qual efeito esse medicamento vai acabar realizando no seu organismo. Então é importante a gente estar pensando sobre isso aí na hora você, enfermeiro, na sua prática profissional, na hora de prescrever os horários do medicamento. Na hora que a gente apresa a medicação, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre apresamento de medicamentos. É importante você também levar em consideração não só outros medicamentos, para eles não interagirem entre si, mas também o que, qual a dieta, em que horário o paciente também está se alimentando. Como consequência dessa interação, ela pode estar levando para a gente deficiências nutricionais ou a dieta, como eu disse, pode mudar a forma que o medicamento funciona. Então aumentar ou diminuir a sua potência, a sua ação. É claro que eu não estou falando para você aqui que, ah Fabio, então você está me dizendo que se eu tomo algum medicamento ao mesmo tempo que eu estou comendo, isso vai fazer com que eu tenha deficiência de alguns nutrientes. Então é importante, eu vou lá e tomo um suplemento nutricional junto com esse medicamento e junto com esse alimento que acabou o meu problema. Não estou falando isso. É claro, é pouco provável que se você toma, sei lá, um tratamento de 5 dias, 7 dias de um determinado medicamento, dificilmente isso vai chegar a afetar o seu valor nutricional ou a forma. A gente não está falando de uma interação a curto prazo, um tratamento de 5 dias, 7 dias, mas quando a gente está falando de tratamentos mais longos ou até tratamentos crônicos, medicamentos que a pessoa toma por muitos e muitos anos, muitos e muitos meses, isso sim pode estar levando a essa deficiência. E não são suplementos alimentares, por exemplo, que vai lá e vai resolver o seu problema. A gente não está falando sobre isso aqui, a gente está falando justamente desse casamento entre medicamento e nutriente e como a gente já se previne, a gente já subentende que isso pode estar acontecendo. Bom, e na sequência aqui eu trouxe para vocês uma lista com alguns medicamentos. São 3 slides de medicamentos e os efeitos que eles vão fazer no nosso corpo. Nós vamos comentá-los aqui, não vou trazer tantas informações a mais, talvez algum exemplo prático que eu já tenho vivido na minha prática, mas aqui não tem jeito, é escrever no caderno e entender que isso pode estar acontecendo, certo? Então vamos começar aqui por um clássico, o paracetamol. O paracetamol pode causar um efeito aqui na sua dieta, no seu metabolismo, na questão de absorção dos nutrientes, ele vai ter uma menor absorção com alimentos, tá? Então você tomar um paracetamol junto com alimentos vai fazer com que ele tenha uma menor absorção do medicamento. Então é aquele velho ditado, aquela velha máxima. Se você tomar 500 miligramas, por exemplo, de paracetamol, saiba que seu corpo vai estar ali absorvendo por volta de uns 300, 350, dependendo, claro, do organismo, dependendo de qual alimento, dependendo se a gente está falando de criança, adulto ou idoso, são vários os fatores. Porém, paracetamol com alimento vai fazer com que ele tenha uma menor absorção. O AAS, o ácido acetil salicílico, ele vai diminuir a absorção de ácido fólico, vitamina C, vitamina K e ferro, tá? A penicilina, ela vai ter uma menor absorção do medicamento com alimentos. Então ela vai ser menor absorvida se tomada ali junto com alimentos. E vai alterar também o paladar. Então é aquilo. O paciente começou a reclamar pra você que não está querendo comer, que está com falta de apetite, mas está tomando penicilina. Saiba que isso já é um efeito colateral. Você pode até avisá-lo. É por causa da penicilina. Mas faz um seu esforço aí, seu José, seu João, né? Faz um seu esforço, dona Maria, que se alimentar também, no caso, é importante. Uma cefalosporina, né? A família inteira aí das cefalosporinas, ela vai reduzir a vitamina K. Não vou mais comentar todos aqui, senão vai ficar ficando um fala-fala aqui de slide. Mas vou falar os principais aí que você usa na sua prática. O nosso querido captopril, tá? Captoprilzão aqui da massa. Dona Maria, seu José, lá na UBS, está tomando há muito tempo. E começa a se queixar que está com alteração no paladar. É por causa dele, isso é um efeito, tá? E também pode estar causando uma anorexia, né? Paciente não quer mais se alimentar. Começa a negar alimentos. Isso pode também estar sendo um efeito do captoprilzão. E tem que ser pensado por você aí, enfermeira, enfermeira, médico do postinho, né? Da UBS. O nosso querido metidopa também, né? Também muito conhecido aí nas UBSs. Ele faz uma diminuição a longo prazo de vitamina B12, ácido fólico e ferro. Agora pensando aqui um pouco mais na parte de pediatria, por exemplo. Ou, né, pacientes respiratórios de forma geral. O salbutamol, né? A nossa querida inalação ali com o salbutamol. Ela estimula o apetite. Aqui a gente está falando a longo prazo. Claro que, Fabio, quando a gente está pensando na criança ali, aquela bronquiolite aguda que está tendo que inalar com o salbutamol, vai se fazer um tratamento ali de 7 dias, 14 dias no máximo e acabou, tá? Então, dificilmente vai. Talvez nos últimos dias desse tratamento a criança vai começar, ou, né, o adulto vai começar a estar apresentando aí esse sintoma desse aumento do apetite. Porém, a gente sabe que tem pessoas ali com asma crônica e tudo mais que toma, né? A bombinha ali de salbutamol junto com a bombinha de atrovente, muitas vezes, fazendo esse revezamento. Isso sim, a longo prazo pode estar trazendo esse sintoma. É importante que você saiba que ele existe, né? E tome aí, no caso, as devidas precauções. A furosemida, né, aquele nosso diurético, tomada ali muitas vezes juntos com medicamentos para hipertensão arterial, ela faz com que você tenha uma menor absorção com medicamentos. E o nosso álcool, né, Fabio? Você falou que ia comentar um pouquinho sobre o álcool aqui. Vamos partir do princípio que o álcool, ele pode desacelerar o metabolismo do seu corpo, tá? O álcool vai deixar o metabolismo do seu corpo cada vez mais lento. Então, se você já tem um problema, Ah, Fabio, o meu metabolismo é lento e tal. Saiba que consumindo álcool, a tendência é que vai ficando cada vez mais lento. Ele vai deixando, sim, o seu corpo um pouco mais letárgico, né? De forma, assim, sistêmica, pensando em metabolismo, tá? Como resultado, né, os medicamentos, eles vão fazer o quê? Vão ficar por mais tempo, permanecer ativos no corpo por mais tempo do que deveriam. Logo, se o metabolismo tá lento, a absorção tá lenta, o peristaltismo tá lento, tá tudo mais de forma mais, né, ralentada, óbvio que o medicamento, na hora que você tomar aquele seu paracetamol, o ibuprofeno, sei lá, qualquer que seja o medicamento, ele vai demorar mais tempo pra ser excretado do seu corpo. Em alguns casos, né, dependendo da mistura, álcool e medicamento, dependendo de qual medicamento, esse período prolongado dentro do organismo pode causar, inclusive, a morte. Pode ser fatal pra pessoa. Tá? Então, aí que tá a grande... o grande pulo do gato dessa questão e por que você deve tomar tanto cuidado, assim. E a gente deve orientar também, você é enfermeira, enfermeira, profissional de saúde, que muitas vezes não bebe, mas deve orientar aí o seu paciente a ele tá tomando cuidado com isso. E é claro que não apenas o álcool vai fazer com que o efeito seja aumentado, potencializado, tá? Do medicamento. Mas também pode acontecer alguns outros efeitos. Eu vou trazer aqui três exemplos pra você, tá? O álcool junto com a dipirona, tá? Se você tomou dipirona e bebeu, vai fazer com que o efeito do álcool seja potencializado, podendo muitas vezes levar em um coma alcoólico, até mesmo morte. O álcool se tomado junto com paracetamol, ou vice-versa, né, tomou um paracetamol e na sequência bebeu, pode fazer com que você tenha um risco ainda mais aumentado, aumentado, podemos dizer assim, de uma hepatite medicamentosa. É importante a gente lembrar, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre paracetamol, tá? Que o paracetamol, ele é metabolizado no fígado, tá? E dosagens muito altas ou um longo período de tratamento com paracetamol pode acarretar uma hepatite medicamentosa, causada por medicamentos, causada aí pelo paracetamol. E o álcool acelera esse processo. E tomou aquele AS, né, o nosso querido AS gostosinho ali, docinho, mas que não deve ser consumido, com muito cuidado com ele aí, ele pode estar levando a sangramentos bem sérios, digamos de passagem, no seu tecido gastrointestinal. Então, o seu intestino, a sua mucosa gástrica aí dentro do seu estômago vai começar a sangrar seriamente, tá? Pode começar a sangrar, não vai, mas pode começar e tem riscos grandes disso acontecer. Então, tome muito cuidado, né? Oriente o seu paciente quanto a isso, né? Claro que existe uma infinidade de outras interações aí, álcool e medicamentos. Inclusive, se vocês querem um vídeo sobre, que eu trago um vídeo exclusivo falando de interação álcool e medicamentos e quais são os efeitos desse medicamento, se eles são aumentados, diminuídos e etc. pelo álcool, escreve para mim aqui nos comentários, que aí eu posso estar organizando essa aula para vocês. Bom, mas o que eu gostaria de falar com vocês hoje era isso. Tome muito cuidado aí com relação a quais medicamentos e o horário, né? Se isso pode estar alterando aí a questão da nutrição do seu paciente, principalmente quando a gente está pensando em tratamentos a longo prazo, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no botão gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. O principal, que me ajuda muito, é compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Estamos rumo aqui, quase chegando aos 50 mil inscritos no canal. Eu te vejo na nossa próxima aula aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho